Tata Tata Oi Eu tenho fome Tá bom Ó, trouxe o boletinho pra você Mas antes tem que lavar as mãos Você está com dor? Onde? Na barriga? E agora? Você não lavou as mãos? É, agora a gente vai ter que ir no médico Então, vamos Doutora, ajuda a gente A Mirena comeu sem lavar as mãos Ela está com muito dor na barriguinha, né Mirena? Você pode ajudar a gente Então, vamos examinar você Vamos ver o que está acontecendo com você? Vamos? Então, sabe aqui, a tia vai dar uma olhadinha O que está acontecendo na sua barriguinha Agora está fazendo o coraçãozinho Como está o coraçãozinho? E aqui Isso Ótimo Eu não vou se atender agora Vamos ver aqui Vamos fazer aqui Vamos ver a barriguinha Se tem bichinhos, né? Nossa Olha o tanto de Olha o tanto de bichinho Olha ali o tanto de bichinho Está vendo? Porque você comeu sem lavar a mãozinha Está vendo? Olha o tanto de minhoquinha Deixa eu passar na sua mãozinha Vê se a sua mão está limpa Nossa Olha o tanto de bactéria Olha o tanto de bichinho Olha lá o tanto de bichinho Que tem na sua mão Está vendo? Deixa eu ver a outra mãozinha Olha o tanto de bichinho Isso aqui é bactéria Porque você não lavou a mãozinha Já veio Tá? Já veio Tá bom? Eu vou fazer uns exames em você Vou fazer uns testezinhos Tá? Vamos fazer um testezinho Da perninha Nossa Nossa Vamos ver a outra Nossa Tá Mas tudo bem Está ótimo Está com reflexo O que importa é ter o reflexo Está com reflexo Tudo bem Agora Vamos ver Abra a boquinha Para ver a gargantinha Está tudo ok Muito bem Agora Então agora Nós vamos fazer a cirurgia Tá? Mas é bem simples Não dói nada Tá bom? Vai ser bem tranquilinha Tá bom? Mirela Eu vou ter que te dar uma anestesia Para a gente poder tirar os bichinhos Tudo bem? Não dói nada Tá? Anestesia bem É uma picadinha Tá bom? Um, dois, três E Já Não doeu nada Foi tudo certo Tudo ótimo Porque a garganta é fechada Isso Tá bom? Não doeu nada Então você relaxa Deita assim Que a tia vai tirar agora Para você os bichinhos Tá bom? Todos os bichinhos Que estão na sua barriguinha Tá bom? Vamos lá Vamos dar um jeitinho Olha o tamanho Olha o tamanho Desse bichinho Que estava na sua barriga Porque você não lavou as mãozinhas Nossa Muito complicado, né? Agora Vamos tirar outro bichinho Vou tirar outro bichinho daqui Olha Tá vendo? Olha o tamanho desse bichinho Mais uma barriguinha Mais um bichinho Na sua barriguinha, né? Agora vamos dar mais um bichinho aqui Olha o tamanho desse Uau É muito grande Muito grande, né? Será que tem mais? Vamos ver aqui Vamos dar uma examinadinha Tá doendo ainda, Mirela? Um pouquinho, né? Nem um pouquinho Mas a tia vai precisar mais, tá? Aqui, tem mais uma bichinha Olha o tamanho desse bicho Esse bicho é muito grandão Por isso que é importante Sempre lavar as mãozinhas, tá? Todas as vezes Antes das refeições Tem que lavar as mãozinhas Principalmente quando brinca com massinha, né? Ó Tem mais um bichão aqui Olha esse bichão Uau Que bicho grande Muito, né? Muito grande o bicho Tá sentindo dor? Aonde? Aqui? Deixa a doutora ver o que tá acontecendo aqui Vamos ver Deixa eu ver Nossa Olha, tem um bichão desse lado Uau Que cantão E agora você tá sentindo alguma dor? Não Não, né? Então tá certo Então agora Você já tá boazinha Agora nós já tiramos todos os bichinhos Então assim Toda vez que você for comer Você tem que lavar as mãozinhas Pra não pegar a bactéria na mãozinha Isso Limpa a sua barriguinha, tá bom? Você tá ótima, tá? Agora você pode ir pra casa Tá bom? Não tá com dor nenhuma? Então tá jóia Então dá um beijinho aqui Uau Que beijado, amor Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Com a participação especial da nossa mãe E não esquece, pessoal De lavar sempre a mãozinha, tá? Beijinho, beijinho Tchau, tchau, tchau Deixa o like Se inscreve Se inscreve no canal E não deixa eu lavar a mãozinha Nene, nene